Música Há quanto tempo Você já não está Mas dividindo as coisas comigo Coisa de louco Me acostumar assim Pois esse amor brincou comigo Coisa de louco Você não sai da minha cabeça Coisa de louco Como você fez a minha cabeça Andando na rua No meio de gente Toda essa gente parece você No fliperama Na lexonete Todo lazer me lembra você Coisa de louco Você não sai da minha cabeça Coisa de louco Como você fez a minha cabeça Andando na rua No meio de gente Você não sai da minha cabeça Coisa de louco Como você fez a minha cabeça Coisa de louco Você não sai da minha cabeça Coisa de louco Coisa de louco Como você fez a minha cabeça Coisa de louco Coisa de louco Coisa de louco Coisa de louco